O que é isso? Este site onde tu tens os meus trabalhos? Ah, eu tenho que te dar. Um manto do meio claro. O alemão café. A Miriam é muito novinha. Pois é, mas... Isso. Não há ninguém que não sei. Não desistiu enquanto não te levou a cabeça. Da minha? Sim. Ai tu? Iríamos na altura de ver o cabelo muito curtinho também. Pois... Não, a Neuza não fica muito favorecida com o cabelo. Com o cabelo mais forte. Acho que queres espreitar. Está bem. E já te mostro. Deixar estar à vontade. Deixar estar à vontade. Exatamente. Faz exatamente o que eu quero. Comprei uma a Rita, mas não me deu bem... O Toto tu não conheces, pois não, José? Não. É o outro dono que diz. Ah... Não lembro que... Vocês fizeram uma permanente... Fizeram uma permanente à Rita que depois tiveram que... Tivesse que lhe fazer outra logo... Na vida permanente que eu não deixei... Continua o pessoal, Alberto. Continua. E ele vai ter... Ai, nós agora somos muito amigos. Quer dizer, no princípio... Ou no princípio... Ah, sim. Claro. Vocês deixas a mola com a escova? O que é isso? O que é isso? É que a dos olhos está a me pôr. Está. No contraste com o preto. Ambos são muito bons. porque neste momento a luz está a bolo dos dois anos. Vou ficar com um fotógrafo muito bom. Estavas? Muito completa. Sim, de cascata. Sim. Que é muito chique. Vais ter que pôr mais ou menos aqui para passar por água. Depois vai e ver só a água. Sim, sim, sim. Vou fazer uma cascata de água. Sim, exatamente. Nossa senhora, é um belo efeito. Não, eu também fiz fotografia com a fotografia. Pois é. Não, eu também fiz programado. Não, eu também fiz isso com uma hora de falar com a fotografia. Não, eu também fiz quatro horas que vou Goto para passar por um quarto. Não, eu também fiz o óbvio que eu fiz um pouco de frio. Não, eu também fiz o óbvio que eu fiz o óbvio que teve um pouquinho de frio. Não, mas não, já fiz o óbvio que fica mais rápida. Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho que esperar que eu estou a cheiro.